E o município de Macieira realiza nesta semana algumas inaugurações de obras. Entre os projetos executados estão as pavimentações da linha Garibaldi e da linha Abaixo Santo Antônio, além do prolongamento da Rua Dona Maria Mendes. A nova subestação de tratamento de esgoto também será inaugurada nos próximos dias. E no dia 3 de julho será inaugurada uma nova creche. O prefeito Edgar Farinon comenta sobre os investimentos. Temos aí a subestação de tratamento de esgoto, que está sendo inaugurada aí. Uma obra muito importante, que é onde é tratado o esgoto. Digo assim que é tanto para a saúde pública quanto para a saúde ambiental. Então seria uma obra muito importante estar tratando o esgoto do nosso município. Também temos aí pavimentação no interior, que vai ser inaugurada. É uma primeira obra que tem de asfalto, de pavimentação no interior, no município, que também está sendo inaugurada. E assim, uma importância, também demanda, que era da nossa população, que já vinha reivindicando há muitos anos, é a creche. Onde nós também construímos a creche anexa à escola Pequenos Brilhantes, onde também vai atender essa demanda para recolher as crianças aí, as nossas creches aí, de zero a seis meses, a três anos de idade. Então também é uma grande conquista do nosso povo macieirense aí. Com relação aos investimentos, enfim, parcerias com o governo do Estado e tudo mais, é uma importante ligação, né, essa questão de Macieira, Salto Veloso, aquela outra região do Estado, né, prefeito? Com certeza, estamos passando aí, hoje Macieira está passando por um grande canteiro de obra, onde a gente até pede à população a colaboração, né, que hoje está acontecendo uma obra muito grande no nosso município, que é essa pavimentação, e ela está praticamente começando dentro do perímetro urbano. Então isso aí tem tráfego de caminhões, aí traz barro para a cidade também, mas assim, isso é tudo para o nosso bem, para o nosso município evoluir a cada dia, que essa ligação asfáltica com certeza será um marco para o nosso município. Facilita bastante a questão do escoamento, né, da produção, já que Macieira é uma cidade essencialmente agrícola, né? O município onde ela não tem uma ligação asfáltica, ela se torna inviável, até por causa da ligação. Hoje tem uma transportadora que ela vai deixar um produto, ela tem que ter uma ligação, ela não passa mais em ruas que não são pavimentadas, né? Então eu vejo, sim, que essa pavimentação vai facilitar até para se instalar algumas empresas aqui em nosso município. Perfeito. Também com relação às aquisições do município, parque de máquinas e tudo mais. Assim, sabe, nós temos aí a aquisição de um trator novo, né, que chega no nosso município aí, então para o setor agrícola, né, trator de sete e pouco CV, temos aí também o acesso que já foi dado a ordem de serviço aí do asfalto também que liga o interior, a sede do município interior do Alto Santo Antônio, também que já foi licitada, foi assinada a ordem de serviço. Também foi adquirida uma van nova para a Secretaria de Educação e temos aí também a balança do quilômetro 30 também que está sendo adquirida aí para a pesagem de produtos agrícolas, né, e estamos aí também inserando aí a construção dessas 15 casas populares e temos a revitalização de ruas que também já está feita a solicitação em Singatarina que vai ser colocada, vai ser recapiada agora no dia 26. Além das obras, o município de Macieira está organizando os últimos detalhes para a quarta festa do agricultor. O evento acontece neste final de semana. O prefeito Edgar Farinon explica que a comemoração nasceu como uma forma de homenagear e celebrar o trabalho dos agricultores. Temos aí uma programação iniciando aí a festa no dia 29, com feira empresarial da agricultura familiar, né, então brinquedos infláveis, show, baile com a banda PF Bailão, né, então a entrada disso também será totalmente gratuita, né, a gente convida a população que venha confraternizar conosco essa quarta festa do agricultor aí dia 29, que será abertura, que será temos aí dois dias de festa, então para que valorizar o nosso município, porque o nosso município é basicamente agrícola. E assim como no domingo, dando continuidade dia 30, terá também dando continuidade na feira empresarial da agricultura familiar, teremos gastronomia, brinquedos infláveis, eu vejo assim que vai ter a benção também das máquinas agrícolas, que será feita aí às 9h45 e teremos aí às 10h30 aí a Santa Missa. Temos o almoço que será começado a servir às 11h, né, que vai ser feito aí um rodízio, com certeza que vai vir bastante gente, então às 11h a gente vai começar a servir um almoço gratuito para os munícipes, até reforçando se tem algum munícipe que não recebeu o ingresso, procura a CCO no dia aí que vai estar com eles o ingresso. Então, temos também à tarde, a partir das 14h, Jonas Ribeiros e Banda, e temos os artistas locais que a gente vai valorizar e os artistas locais que também vão se apresentar. Assim será uma festa de confraternização, valorizando o povo da nossa terra, da nossa gente, até a questão da gastronomia, foi ser o povo daqui mesmo que vai fazer os alimentos, então para valorizar a nossa gente. E para fechar aí com chave de ouro aí, teremos aí o show nacional com Cleito e Camargo, que será músicas aí, que raízes, músicas que o povo conhece, com certeza vai gostar muito também, tudo com entrada franca. E estamos aí, aguardando você, macerência, você vizinho do nosso município, quem quiser confraternizar conosco e passar esse momento aí, comemorando aí a quarta festa do agricultor, esperamos vocês de braços abertos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.